Música Vai começar Já falou que vai começar e aqui estou nessa tarde agradecendo a cada um de vocês Ah meu muito obrigado a você papai, obrigado a mamãe do meu Brasil, obrigado as criancinhas maravilhosas Que a partir de agora aqui pela sua rede família vai ficar comigo Rivail pai, Rivail filho, o pai não está presente hoje Mas com certeza pelas estradas desse Brasil acompanhando a rede família o programa do Rivail Rivail um beijo no seu coração e a todos vocês A partir de agora o programa do Rivail peço a licença para que a gente possa adentrar a todos os lares Agradecer ao nosso papai do céu por a gente estar aqui mais uma tarde, mais um domingo com vocês E agradecendo também as nossas bailarinas Rosani, a Gi fazendo parte do programa do Rivail trazendo a alegria para vocês E o programa do Rivail hoje em alto astral, em clima lá em cima Vem trazendo para o nosso palco a primeira dupla Eles já se apresentaram Foi um grande sucesso E estão de volta para receber o aplauso de vocês Os meus amigos Wagner e Valkyria Aqui no palco do programa do Rivail Você é uma delícia de menina Tá na chuva de blusa branquinha Eu juro, prometo que eu não olho Não olho, não olho, não olho, não olho Eu juro, prometo que eu não olho Vem pra rocha com Baile e Valkyria Se eu fosse um cara safado Eu diria que te molho Mas como sou decente Te digo que não olho Eu juro, queria dar uma olhadinha Na tua blusinha Toda molhadinha Você é uma delícia de menina Tá na chuva de blusa branquinha Eu juro, prometo que eu não olho Não olho, não olho, não olho, não olho, não olho Eu juro, prometo que eu não olho Pensando bem, não custa nada perguntar Do meu olhar você pode até gostar Pensando bem, eu quero você maluquinha Doidinha, toda molhadinha Pra te esquentar, dizer baixinho Vem pra minha gatinha Você é uma delícia de menina Tá na chuva de blusa branquinha Eu juro, te digo que eu olho Eu olho, te molho Eu olho, eu olho Eu juro, te digo que eu olho Eu olho, te molho Eu olho, eu olho Eu juro Pensando bem, não custa nada perguntar Do meu olhar você pode até gostar Pensando bem, eu quero você maluquinha Doidinha, toda molhadinha Pra te esquentar, dizer baixinho Vem pra minha gatinha Pra te esquentar, dizer baixinho Vem pra minha gatinha Você é uma delícia de menina Tá na chuva de blusa branquinha Eu juro, te digo que eu olho Eu olho, te molho Eu olho, eu olho Eu juro, te digo que eu olho Eu olho, te molho Eu olho, eu olho Eu juro, te digo que eu olho Viva a Aranquei Eu juro, te digo que eu olho Wagner e Valkyria Aqui no programa do Rivail Esse Wagner tá com jeito de Tranquilo Quase escapa, rapaz E quase eu falo Com essa música aí Que é música de blusinha branca Música da blusa branquinha E ele que compôs, hein Ah, tinha que ser Tinha que ser, era certeza Esse Wagner, rapaz Tá me saindo muito errado Bom, Wagner e Valkyria Vão continuar com a gente aqui Tem mais sucesso pra eles Cantarem pra vocês Aqui no palco do programa do Rivail Só que falando em sucesso Me lembrei agora Da Cerâmica Palma de Ouro Rapaz Cerâmica Palma de Ouro O Sandro Quero aproveitar E mandando um abraço Pra toda a equipe Lá da Cerâmica Palma de Ouro Que belezura Que empresa, rapaz Olha Altamente conceituada Em Campinas E em toda a região No estado de São Paulo Tá mandando pra fora Do estado A produção É mais de 4 milhões De blocos mensais É um grande sucesso Então pra você Que está pensando Em reformar Pra você Que está pensando Em construir Dá uma ligadinha Visite A Cerâmica Palma de Ouro Você vai ver Que grande negócio Olha É garantido Economia De mais de 30% No din din No bolso Também É muito mais rápido Pra você fazer Levantar o seu prédio A sua construção A sua casa Tá esperando o que? Novidade É novidade Cerâmica Palma de Ouro Visite o nosso site www.ceramicapalmadeouro.com.br Eu vou dar uma paradinha Mas a gente volta já já Com muito mais música Wagner e Valkyria Aqui no programa do Rivail O Grupo Serra Sabe a diferença Que faz um bom atendimento No momento em que Perdemos um ente querido São mais de 50 anos De tradição E comprometimento Com uma estrutura moderna E um atendimento personalizado O Grupo Serra Convida você Para conhecer o plano De assistência familiar Para esse momento Tão difícil da vida O que realmente importa É a paz e o conforto Para a sua família A decisão certa Para um bom plano assistencial É com quem tem história E sabe o que faz Grupo Serra Ligue 193775 9752 E saiba mais Sobre o plano Serra Cerâmica Palma de Ouro Desde 1991 Trabalhando com seriedade No desenvolvimento De modernas tecnologias De seus produtos Lajes Lajes Blocos estruturais Que facilitam a sua construção Com rapidez Baixo custo E melhor desempenho Do seu projeto Construir nunca foi tão simples Com os blocos e lajes Palma de Ouro Ligue e comprove 1938211055 Ou acesse CerâmicaPalmaDeOuro.com.br Me diga uma coisa Você gostaria de gravar um CD Realmente profissional? Gostaria também De fazer um videoclipe E divulgar a sua música Na internet Para todo o mundo? Então a sua oportunidade Chegou a hora É agora Aproveite essa promoção Aqui do SM Estúdio de Gravação Você gravará o seu CD Matriz Completo Profissional Com violão ao vivo Guitarra ao vivo Viola ao vivo Acordeão ao vivo Back vocal Tudo completo Para você Por apenas 10 parcelas De 560 reais É isso mesmo 10 parcelas De 560 reais E é completo É profissional E é para você E além disso Você ganhará A produção de um videoclipe Aqui no SM Estúdio Para você divulgar Na internet Para todo mundo E nós também Divulgaremos Para você É só você ligar Aqui no Operadora 19 3272 9725 Operadora 19 3272 9725 Ou então visite O nosso site www.smestudio.com.br E você sabe Que só um CD Bem gravado Pode abrir As portas Do sucesso Para você Vem para cá Você também E sucesso Atenção, atenção Semana de oferta Preços baixos É aqui na Loja Rivail Eu estou aqui Convidando todos vocês Papai, mamãe As crianças Venham aproveitar A Loja Rivail Está assim ó Recheada de mercadoria Quer conhecer? Olha só As nossas ofertas Aqui você vai encontrar Lindas abotoaduras Que parecem uma joia Suspensórios E gravatas Uma mais linda Que a outra Sessão masculina Completa social Para você sair Bem vestido Aqui da Loja Rivail E essa semana Vem correndo Vem correndo Porque olha a oferta Que eu preparei Para você Lindos ternos oxford Várias cores Vários tamanhos Sabe por quanto? Só 99 reais E a minha amiga Não vai ficar esquecida não Porque a Loja Rivail Tem roupa social Feminina Para você sair Bem vestida Loja Rivail Te espera essa semana Na 3 de maio 181 Venha Venha me visitar Estamos de volta Com o programa do Rivail O tarde gostosa Domingo Eu tenho certeza agora Mamãe, papai As crianças Todas agora no sofá Assistindo o programa Do Rivail Meu muito obrigado A cada um de vocês E olha Continue Porque O programa do Rivail É só sucesso Ainda mais Com Wagner e Valkyria Aqui no nosso palco No começo era muito diferente Você fazia de tudo Pra me ver feliz Nos teus olhos Nos teus olhos um brilho reluzente Do teu jeito algo que eu nunca vi Não pensava que um dia isso fosse mudar Que tinha outra dividindo o meu lugar Me enganando já foi muito Não vou suportar Só quero te esquecer Então eu vou buscar Buscar um outro alguém que não me lembre você Seguir o meu caminho e te esquecer Viver a cada dia Viver a cada dia sem olhar pra trás Encontrar o que em você eu já não tenho mais Buscar um outro alguém que não me lembre você Viver a cada dia sem olhar pra trás Encontrar o que em você eu já não tenho mais Senti o seu amor por mim reacender Nem pense em tentar me procurar Nem pense em tentar me procurar Eu não quero me ilugir pois sei que vou sofrer Só quero te esquecer Só quero te esquecer Então eu vou buscar Buscar um outro alguém que não me lembre você Seguir o meu caminho e te esquecer Viver a cada dia sem olhar pra trás Encontrar o que em você eu já não tenho mais Buscar um outro alguém que não me lembre você Viver a cada dia sem olhar pra trás Encontrar o que em você eu já não tenho mais Buscar um outro alguém que não me lembre você Viver a cada dia sem olhar pra trás Encontrar o que em você eu já não tenho mais Buscar um outro alguém que não me lembre você Seguir o meu caminho e te esquecer Viver a cada dia sem olhar pra trás Encontrar o que em você eu já não tenho mais Já não tenho mais Se um dia o seu amor por mim reacender Nem pense em tentar me procurar Aplausos para Wagner e Valkyria Letra bonita, música romântica Pessoal, agora sim, fica em casa O papai e a mamãe, olha, fala assim Ei, amor, olha que música romântica Essa música é bonita mesmo Essa música é de composição minha Mas ela tá tocando nas rádios aqui da região já Quem quiser dar uma força pra dupla É só ligar nas rádios aí e pedir a música Só Quero Te Esquecer de Wagner e Valkyria Ô Valkyria, vocês fazem muitos shows aqui na região, né? A gente faz, principalmente Valinhos e Vinhedo É, vocês são aqui da região mesmo, né? Isso, nós somos aqui da região Então vamos aproveitando, mandando um abraço Pro pessoal aí de Valinhos, pessoal de Vinhedo aí Meu muito obrigado, que sempre acompanha o programa do Rivail E quem quiser contratar Wagner e Valkyria É só ligar no telefone 19-996-73-2555 E também acessar o nosso site Que é o www.vagnerevalquiria.com.br E aí leva esses menininhos pro Brasil inteiro aí Pra eles cantar, fazer show Aí vai com banda completa, vai tudo, né? Vai, banda completa Olha, muito obrigado a presença de vocês, viu? Mais sucesso ainda E espero que vocês voltem mais vezes aí Trazendo coisa bonita pra nós, tá bom? Obrigada Aplausos para Wagner e Valkyria Aqui no nosso programa Nessa tarde gostosa E o pessoal participando E o pessoal, olha, sempre mandando comentários Pelo nosso e-mail Rivail.com.br Pode pedir a dupla que você quer assistir aqui no programa do Rivail Pode mandar as mensagens Pode puxar a orelha do Micoli, do Léo, do Tony Só do Rivail que não, tá? A das bailarinas também As bailarinas eu pensei que tava aqui Mas não tá Elas, assim Elas só trabalham na hora da música Não é verdade? Olha lá E elas confirmam ainda Mas é, tudo bem Tamo em casa É a festa Olha, eu queria aproveitar também Falar Ah, falar de uma coisa séria Meninas Para de dar risada Que agora é coisa séria Vocês ficam atrapalhando Vocês ficam atrapalhando Fica Fica atrapalhando Que elas ficam falando Coisas assim E nós descobrimos a Funerária Serra É uma das mais antigas da região Umas que demonstram mais confianças no mercado E tem de tudo pra lhe oferecer Aí tem muita gente que fala assim Ah, mas pra que que eu vou fazer? Sou novo Eu não tô precisando disso Aí que você se engana A Funerária Serra É um plano assistencial funerário Que também te dá benefícios em vida Por exemplo, descontos em remédios Descontos em exames laboratoriais Consultas médicas E também tratamentos odontológicos Com as clínicas conveniadas Com a Funerária Serra Então olha Não perca mais tempo Não fique mais pensando Pra cima e pra baixo Não fique perdendo noites de sono Consulte o plano assistencial funerário Amanhã Hoje é domingo Hoje eles não estão trabalhando Mas amanhã A partir das 8 horas da manhã Você pode ligar 37759752 37759752 A Funerária Serra Atende também Na cidade de Valinhos Vinhedo A Turnogueira E Hortolândia O Rivaio Pai não tá aqui Queria fazer uma loucura rapaz Queria pedir pro pessoal Por conta do Rivaio Pai Sem autorização dele Quem ligar Segunda-feira Amanhã No 37759752 Liga lá Liga lá Fala Olha Eu assisti no programa do Rivaio E eu queria uma bonificação Eu não sei lá o que o pessoal vai preparar Porque eu não falei nada com ninguém Nem com o Rivaio Pai Mas pode falar Liga no 37759752 Micoli Deixa bem marcado aí o telefone 37759752 Liga amanhã Segunda-feira Fala Olha pessoal Eu assisti no programa do Rivaio E eu quero fazer o plano assistencial funerário Eu quero ver a bonificação que eu tenho de direito De ter assistido no programa do Rivaio Ou quem quiser conhecer É na avenida Francisco Glicério 670 Avenida Francisco Glicério 670 Esse é o endereço E o telefone Da funerária Serra Porque aqui No programa do Rivaio Quero trazer mais um amigo Ele já teve presente aqui no nosso palco Já se apresentou E está de volta Com o grande sucesso Na voz De Pique Massaro Aqui no programa do Rivaio A saudade é a lembrança Do amor que um dia deixei ali Saudade é a nostalgia Do Japão que eu nunca esqueci Boneca linda dourada O sol que nasce Vem me contar Que nos teus olhos iluminou Tuas pérolas a rolar Se você não me esqueceu Sei que também vou lembrar Do abraço Do abraço Que te dei meu bem No momento de voltar Saudade é a lembrança Do amor que um dia deixei ali Saudade é a nostalgia Do Japão que eu nunca esqueci Eu tenho um ano Se citar, hogy me�iras Eu nunca'M Descabar Leğer Termínio Posca Eu nunca CaЕ Y Eu nunca Calście Kanashi no kokoroa Namida de yurerukedo Kanashi chouchoa Osora e kaeru Saudade e nostalgia Do Japão que eu nunca esqueci Kanashi chouchoa Osora e kaeru Saudade e nostalgia Do Japão que eu nunca esqueci Kanashi chouchoa Osora e kaeru Pique maçaro mais uma vez aqui no programa do Rivaio. Rapaz, eu tava com saudade de você já. Acho que a última vez se apresentou o ano passado, né Pique? Será que faz tudo esse tempo? Então, rapaz, é que o tempo passa rápido, né? Tá tudo bem contigo? Graças a Deus. Só fazendo festas, shows, eventos. De monte. Graças a Deus. Graças a Deus. Aproveitando, Pique, deixa o telefone pra quem quiser contratá-lo. Fazer, realizar eventos, shows nas cidades, as prefeituras, as secretarias de cultura pra te contratar. Como é que faz pra te achar, Pique? Faz sim, aquele escritório de bolso que não sai daqui, né? 011 São Paulo, 999804526. Então, no site www.piquemassaro.com.br Tudo junto. Tudo junto. Que legal. Pique Massaro com K, né? Com K. Pique Massaro e aí você fala com ele, bate um papo, fala direto com o moço aqui. Também. E tá tudo resolvido também. Aproveitando, mandando um abraço para o BQQ. Sim. Grande BQQ. Grande amigo aí de longas e longas datas, não vou falar muito longos também. Não é da minha época, né? Ele falou mesmo. Ele falou que conheceu o teu pai e você não era nascido ainda. Ô, louco. Faz tempinho. Ô, Pique, deixa eu te fazer uma pergunta agora. É mais uma vontade de conhecimento mesmo. Você canta algumas músicas, que nem eu vi essa última que você tocou. Você misturou a música japonesa, a língua japonesa, é isso? Com a brasileira. Na verdade, eu regravei essa música. Essa música fez um sucesso aí na década de 60 com uma banda nacional chamada Os Incríveis. Ah, Os Incríveis. É, no retorno de uma turnê que eles fizeram no Japão, eles gravaram essa música. Veio de lá e eles colocaram metade em português e metade em japonês e eu gravei do mesmo jeito. Que legal. E a parte japonesa, ela fala de sentimentos, algumas coisas assim? Sim, sempre sentimentos, né? Porque Kokoro, o nome da música é Kokoro no Niji. Kokoro, assim, no sentido é coração, mas do amor mesmo, né? Entendi. Não do órgão. Ah, tá do órgão do coração. É. Ah, que legal, rapaz. Mas olha, a próxima vai ser também uma mistura? Não, a próxima... Não, a próxima é nacional. É nacional. Então tá bom, então. Olha, fique aguardando aí no próximo bloco. Nós temos mais Pique Massaro pra vocês aqui no programa do Riva. Não saem daí não, compadre, comadre. Eu volto já já com muito mais sucesso pra vocês. Olá pessoal, eu sou o pastor Maurício, estou gravando aqui no estúdio SM, né? E quero mostrar pra vocês um pouquinho do nosso trabalho, da música que estamos gravando aqui, Os Planos de Deus. Aonde pertence o planejar, o homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O homem pode planejar, o homem pode projetar, mas a resposta certa vem do Senhor. Faça seus planos sobre a palavra de Deus, e tudo vai dar certo pra você. Faça seus planos sobre a palavra de Deus, e você verá o resultado acontecer. Só o Senhor tem os planos perfeitos, só o Senhor sabe o que Ele quer para a sua vida, para a sua vida. E você que está em casa, também está querendo gravar o seu CD? Ou então um videoclipe para divulgar as suas músicas na internet? Então venha você também aqui para o SM Estúdio de Gravação. É só você descarre no operador a 19, 3272-9725, 3272-9725. Ou então visite o nosso site, www.stmestudio.com.br. Vem pra cá você também, e sucesso! A ótica serra oferece o que há de mais moderno em armações e lentes para óculos receituário e óculos solar. Sempre com produtos de qualidade, atendimento diferenciado e preços justos. Com rigoroso controle e atenção a cada detalhe no contato com o público. Equipe treinada para oferecer o melhor atendimento. Desde a escolha das armações, a correta interpretação da receita médica. A ótica serra oferece parcelamentos em até dez vezes sem juros no cartão. Trabalhamos com as melhores marcas em armações nacionais e importadas. E laboratórios com equipamentos de última geração e montagem em laboratório próprio. Ótica serra. Fone 19 3236 6088. Esse é o João. O João sempre gostou de viajar. Mas na hora de carregar as malas, o João sempre tinha problemas. Pai, simplifica! Mas aí ele conheceu a Paz Engates, que há mais de 20 anos trabalha com a fabricação de engates para motos, barcos, carreta fazendinha, camping e muitos outros. Agora o João vai viajar com muito mais conforto. Não é, João? Paz Engates. Simplifica, vai! Atenção, atenção! Semana de oferta preços baixos é aqui na Loja Rivail. Eu estou aqui convidando todos vocês, papai, mamãe e as crianças, venham aproveitar. A Loja Rivail está assim, ó, recheada de mercadoria. Quer conhecer? Olha só as nossas ofertas. Aqui você vai encontrar lindas abotoaduras que parecem uma joia, suspensórios e gravatas. Uma mais linda que a outra. Sessão masculina completa social para você sair bem vestido aqui da Loja Rivail. E essa semana vem correndo, vem correndo, porque olha a oferta que eu preparei para você. Lindos ternos Oxford, várias cores, vários tamanhos, sabe por quanto? Só 99 reais. E a minha amiga não vai ficar esquecida não, porque a Loja Rivail tem roupa social feminina para você sair bem vestida. Loja Rivail te espera essa semana na 3 de maio 181. Venha, venha me visitar. Vambora! Estamos de volta com o programa do Rivail. É festa e alegria da sua Rede Família. Programa do Rivail todos os domingos a partir do meio-dia. Olha, você não pode deixar de sintonizar Rede Família Programa do Rivail. Quero agradecer a todos vocês que participam. O pessoal que vai até a Loja Rivail. Fala assim, Rivail, domingo eu estava te assistindo, Rivail Pai, Rivail Filho. Meu muito obrigado a cada um de vocês, de todas as cidades vizinhas aqui de Campinas. Um grande beijo no coração de cada uma de vocês. Obrigada pela participação. Bom, você está aqui para ouvir mais um sucesso. Chegou o momento de Pique Massaro aqui no programa do Rivail. Vamos, Rivail! Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi, dos amores que eu tive, o mais complicado e o mais simples pra mim. Você foi o melhor dos meus erros, a mais estranha história que alguém já escreveu. E é por essas e outras que a minha saudade faz lembrar de tudo outra vez. Você foi a mentira sincera, brincadeira mais séria que me aconteceu. Você foi o caso mais antigo e o amor mais amigo que me apareceu. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Me esqueci de tentar te esquecer, resolvi te querer por querer. Decidi te lembrar quantas vezes eu tenha vontade sem nada a perder. Você foi toda a felicidade, você foi a maldade que só me fez bem. Você foi o melhor dos meus planos e o maior dos enganos que eu pude fazer. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Outra vez. Sucesso, sucesso na voz de Pique Massaro. Rapaz, fico aqui prestando atenção. Você imagina lá em casa, o compadre e a comadre olhando assim e falando... Nossa, grande sucesso esse, hein? Mas essa é a intenção, né? Machucar. Que ano que é isso aí, Pique Massaro? Eu acho que essa música deve ter uns 20 anos, não é, BQQ? Ou mais até, né? Ou mais, eu acho, né? Deve ter mais. Um grande sucesso. Ela é um grande sucesso na voz de Roberto Carlos, né? Roberto Carlos. Uma composição da Isolda. Acho que é isso mesmo, deve ter mais de 30 anos. Ah, deve ser de 70. Tem que perguntar pro BQQ, pessoal que conhece, passou de... Mas Pique, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui. Olha, nota 10. Quando o Miguel falou assim, não, já acertei que o Pique Massaro vai tá com a gente nesse domingo aqui. Eu fico muito feliz. Uma voz bonita, agradável, músicas legais. Tá de parabéns. Nota 10. Muito obrigado, velho. Um ótimo final de semana pra você. Você também, velho. Obrigadão. Aplausos para Pique Massaro aqui no programa do Rivail. E o programa não para. Tem muito mais pra vocês. O pessoal fala assim, Rivail, para rapaz, deixa eu tomar um copo d'água. Não tem jeito, porque agora eu vou falar muito importante pra você sobre a Paz Engate. Tem muita gente que vai viajar, o carro tá apertado, não tá nada confortável, tá aí que entra a Paz Engate, aquelas carretinhas famosas da Paz Engate. É a carretinha fazendinha pra você carregar, pra você colocar as suas balas, pra você que tem pequenas propriedades aí, chacras, sítios, pra você carregar todo tipo de utensílios. É a carretinha fazendinha. E agora, você que vai aí fazer a pescaria do final de ano, ou então das suas férias, pra levar o barco, tem a carretinha da Paz Engate. Ah, vai fazer trilha com motos, tem a carretinha da Paz Engate. Então, tudo que você precisar em reboque, lembre-se da Paz Engate. Quer o endereço? Quer maiores informações? Vai visitar a Paz Engate, www.pazengates.com.br Ou então ligue para 3276-9418. 3276-9418, eu disse Paz Engates. Tenho o prazer de apresentar para vocês mais um sucesso na voz dos meus amigos Marcelo Viola e Ricardo. Na vida existem momentos que a gente não consegue falar. Ao som dessa viola vou cantar pra você paixão, meu jeito caipira de amar. Você reclama que eu só fico calado, que sou bicho do mato e não sei conversar. Chora e briga me manda ir embora, que eu prefiro a viola do que te amar. Você se queixa a todo momento, que eu não tenho sentimentos e que eu sou durão. Você me xinga e ignora e se irrita, diz que eu danço catira no seu coração. Então escuta, vou dizer agora que minha alma chora, chora de soluçar. Até parece que sou desligado, mas sou apaixonado, só não sei demonstrar. Não sei dizer o que eu sinto no peito, eu não tenho só defeitos, pode acreditar. É por você que meu peito suspira, assim é meu jeito caipira de amar. Você se queixa a todo momento, que eu não tenho sentimentos e que eu sou durão. Você me xinga e ignora e se irrita, diz que eu danço catira no seu coração. Então escuta, vou dizer agora que minha alma chora, chora de soluçar. Até parece que minha alma chora, chora de solução. Até parece que sou desligado, mas sou apaixonado, só não sei demonstrar. Não sei dizer o que eu sinto no peito, eu não tenho só defeitos, pode acreditar. É por você que meu peito suspira, assim é meu jeito caipira de amar. Então escuta, vou dizer agora que minha alma chora, chora de soluçar. Até parece que sou desligado, mas sou apaixonado, só não sei demonstrar. Não sei dizer o que eu sinto no peito, eu não tenho só defeitos, pode acreditar. É por você que meu peito suspira, assim é meu jeito caipira de amar. É esse caipira vai a mão, vai chegando de mansinho em mansinho. Boa tarde meus amigos, tudo bom? Boa tarde. Obrigado por terem revê-los, né? Obrigado. Aqui no nosso programa. Rapaz, que satisfação e moda bonita, hein? Obrigado. A gente tem que agradecer demais você, Revael, a toda a sua produção que nos recebe sempre com muito carinho. Morrendo de saudade, já fazia muitos anos que a gente não vinha. Legal, rapaz. E hoje lançando um disco pela Agia Music, Modas e Modões, que são regravações, músicas que marcaram nossos corações, a nossa história como artistas. E algumas inéditas com participações grandiosíssimas, como Fábio de Mello, Felipe Falcão, Sérgio Agaral, o Ceajão e muito mais. E esse trabalho desse ano aqui? Desse ano. Tá, foi lançado agora então? Uma corinha, fresquinho. Ih, rapaz, então tudo pai fresco aqui então. É verdade, quando faz um trabalho é como se fosse um filho, não é verdade? Com certeza. Pô, legal. Olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos para um breve intervalo, a gente volta, tem mais modão pra nós, não tem? Porra. Então tá bom, então você tá combinado. É rapidinho, é tempo de você ir lá tomar um copo d'água, a gente volta já já, com muito mais modão pra vocês. Aqui no programa do Rivaio, com Marcelo Viola e Ricardo. Cerâmica Palma de Ouro, desde 1991, trabalhando com seriedade no desenvolvimento de modernas tecnologias de seus produtos. Lajes, blocos estruturais que facilitam a sua construção com rapidez, baixo custo e melhor desempenho do seu projeto. Construir nunca foi tão simples com os blocos e lajes Palma de Ouro. Esse é o João. O João sempre gostou de viajar, mas na hora de carregar as malas, o João sempre tinha problemas. Pai, simplifica! Pai, simplifica! É realmente profissional. Gostaria também de fazer um videoclipe e divulgar a sua música na internet pra todo mundo. Então, a sua oportunidade chegou! A hora é agora! Aproveite essa promoção aqui do SM Estúdio de Gravação. Você gravará o seu CD matriz completo, profissional, com violão ao vivo, guitarra ao vivo, viola ao vivo, acordeão ao vivo, back vocal. Tudo completo pra você, por apenas 10 parcelas de R$ 560. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 560. E é completo, é profissional e é pra você. E além disso, você ganhará a produção de um videoclipe aqui no SM Estúdio pra você divulgar na internet pra todo mundo. E nós também divulgaremos pra você. É só você ligar aqui no Operadora 19 3272 9725. Operadora 19 3272 9725 Ou então visite o nosso site www.smestudio.com.br E você sabe que só um CD bem gravado pode abrir as portas do sucesso pra você. Vem pra cá você também e sucesso! Atenção, atenção! Semana de oferta Preços Baixos é aqui na Loja Rivail. Eu tô aqui convidando todos vocês, papai, mamãe e as crianças, venham aproveitar. A Loja Rivail tá assim ó, recheada de mercadoria. Quer conhecer? Olha só as nossas ofertas. Aqui você vai encontrar lindas abotoaduras que parecem uma joia. Suspensórios e gravatas. Uma mais linda que a outra. Sessão masculina completa social pra você sair bem vestido aqui da Loja Rivail. E essa semana vem correndo, vem correndo. Porque olha a oferta que eu preparei pra você. Lindos ternos Oxford, várias cores, vários tamanhos. Sabe por quanto? Só 99 reais. E a minha amiga não vai ficar esquecida não. Porque a Loja Rivail tem roupa social feminina pra você sair bem vestida. Loja Rivail te espera essa semana na 3 de maio 181. Venha, venha me visitar. Estamos de volta com o programa do Rivail nessa tarde. Programa bom demais. Feito especialmente pra você. Ei Rivail pai, tá aí pelas estradas desse meu Brasil? Acompanha aí. Aí pela parabólica acompanhando o programa do Rivail. Meu muito obrigado a todos vocês. Ah, me lembrei também da Loja Rivail. Não podia esquecer, né? Tantas e tantas pessoas passando pela Loja Rivail. E eu te espero lá. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, nós estaremos de braços abertos para receber a todos vocês. Com grande economia, variedade e mercadoria. Venha, venha conhecer e aproveitar os preços baixos da Loja Rivail. Loja Rivail no coração, ó. No coração de Campinas. Na Rua 13 de Maio, número 181. Venha, venha aproveitar. Loja Rivail, tudo em até 5 vezes pelo cartão de crédito. Você não paga nada. Tudo em até 5 vezes pelo cartão de crédito. Loja Rivail, 13 de Maio, 181. Quero também convidar a todos vocês para conhecer aí a Paz Engate. Visite o site www.pazengates.com.br A Cerâmica Palma de Ouro. Que sucesso! Na hora de você construir ou reformar, Cerâmica Palma de Ouro. Visite www.ceramicapalmadeouro.com.br E amanhã, sem autorização do Rivail, sem autorização do pessoal lá da Funerária Serra, para você ter o melhor plano assistencial funerário, é só você discar lá na Funerária Serra. O telefone, o Antônio Mico lhe coloca, fica passando aí. Mas tem que ligar amanhã para você aproveitar, tá? E falar assim, assisti no programa do Rivail e eu quero a minha bonificação. Ligue, confirme. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, o telefone da Funerária Serra, você vai fazer um dos melhores negócios da sua vida. É verdade. Se não chega aquele grande momento, aquele momento difícil da sua vida. E aí, cadê aquele que vai te ajudar? Cadê o plano que vai te dar todo o suporte que você precisa? Ligue, tá aqui. Funerária Serra e peça sua bonificação amanhã. Porque no programa do Rivail, com vocês, Marcelo Viola e Ricardo, cantando mais um sucesso para vocês. Hoje o meu telefone tocou bem cedinho ao me despertar. Lotei que era inteiro, pois a ligação chamava a cobrar. Assim, quando completou essa ligação, notei sem demora. A voz de um eu sanou, que há muito tempo tinha ido embora. Ela me falou chorando, oh meu grande amor, por Deus me ajude. Nos braços de um canalha, eu perdi a paz e a minha saúde. Meu coração magoado, todo o meu passado me fez recordar. Quando a gente ama, a distância encurta e a saudade espante. Como primeiro voo para o campo grande, eu juro querida que vou te buscar. Ela me falou chorando Ó meu grande amor Por Deus me ajude Nos braços de um canalha Eu perdi a paz e a minha saúde Meu coração magoado Todo o meu passado me fez recordar Quando a gente ama A distância em curta A saudade espante No primeiro voo Para Campo Grande Eu juro querida Que vou te buscar Enxalada cobrar Sucesso Rapaz, modão bonito aqui no programa do Rivail Pessoal, você sabe que o programa vai lá para o sul, norte de Minas Pessoal de Goiás, aproveitando o seu Rivail, está lá visitando o pessoal lá de Piranhas, Barra do Garça, Jatai Aquele povo maravilhoso, meu muito obrigado E quando a gente vai lá, o pessoal para e fala assim, Rivail, cada moda bonita É, sucesso Você sabe que está voltando muito o sucesso das modas, né? Na realidade, tudo é um ciclo, né? Está embaixo, de repente sobe, está no topo e vai A música é muito assim, né? E está num momento muito bom para os modão Verdade É porque veio o sertanejo universitário Aí esqueceu um pouquinho do modão Agora está voltando, voltando as raízes Está virando cult, né? De novo, né? É verdade, é verdade Agora é chique você, Caipinha É chique você Mas legal, Marcelo Viola e Ricardo Telefone de contato Quem quiser contratar Quem quiser visitar o site Como é que faz para achar os meninos aí? Está muito fácil Pelo site, é marceloviolaericardo.com.br Marceloviolaericardo.com.br Pelo Facebook Facebook.com.br Dupla Marcelo Viola e Ricardo E pelo telefone Nosso glorioso Tim Que não basta ser pobre Tem que falar com o operador que é Para facilitar É 11 São Paulo 98796-2272 98796-2222 Falar com nós mesmo Está certo E aí leva os meninos para cantar para o Brasil inteiro Fazendo show moda Tanto No show tem que cantar de tudo, não é verdade? Temos Nós temos um repertório variado Que vai de Chico Mineiro a Chico Buarque Ô rapaz Os caras estão Estão É cultural aí Verdade Marcelo Viola e Ricardo Vocês vão finalizar o nosso programa Mas eu quero aproveitar esse momento E agradecer a todos vocês Que compartilharam do programa do Rivaio nessa tarde Vão ficar aí assistindo Ainda mais um pedacinho do programa do Rivaio Mas lembrando a todos vocês Que domingo que vem tem mais programa do Rivaio São mais de 12 anos do ar Aos domingos aí Trazendo alegria Ou então Tentando levar um pouquinho de alegria Para todos os lares Para o pessoal Para o papai Para a mamãe Para as crianças desse meu Brasil Meu muito obrigado a cada um de vocês E não se esqueça O pessoal fala assim Pensa, ah programa do Rivaio Vamos lá ouvir música boa É legal as músicas É o que faz parte do programa Mas também o Rivaio Tenta levar um pouquinho Da sua expertise Da sua experiência Nós fomos buscar Os melhores blocos estruturais do país Que é a Cerâmica Palma de Ouro A gente trabalha aí com A Paz Engate Que há anos e há anos Há mais de 10 anos Junto com o Rivaio Trazendo o que há de melhor Em locomoção Em Carretinha E Engates Para todos os tipos de carro Começou pequenininha No fundo de casa Hoje é uma das maiores Representações Uma das maiores empresas do Brasil Um abraço A toda a família Aí da Paz Engate E conosco também O Rivaio Procura, procura Porque é de grande responsabilidade Vim aqui Falar para o Brasil inteiro E falar qualquer coisa Então não é assim O Rivaio procura, procura Demora um pouco Mas a gente procurou O melhor plano funerário Assistencial Tem muita gente que fala assim Nossa, falar de plano funerário Mas é um dos planos Mais importantes da vida A pessoa pensa no plano médico Mas se esquece do plano funerário Na hora que acontece É uma comoção É uma tristeza Perde o chão Não tem ninguém Que te ajuda E o plano funerário Serra Além de ter mais de 56 anos No mercado Eles dão todo o suporte Que você e sua família precisa Aí vem o pessoal e fala assim Nossa, mas deve ser Um apessuro de preço Não Aí que você se engana Além de ser um dos mais baratos Do Brasil Ainda coloca toda a sua família Dentro do plano assistencial Então olha Não perca tempo Ligue o telefone O micro lhe coloca aí E faça o melhor Plano funeral assistencial Que é o Serra A todos vocês Meu muito obrigado Mais uma vez Obrigado pela participação E domingo que vem Tem mais programa do Rivail Um grande beijo Um beijo no coração De cada um de vocês E continue com sucesso Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube do meu segredo Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz O meu coração Não sabe contar os dias A minha cabeça Já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi no seu diário Arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança De saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Talvez eu seja minha Do seu passado Mais uma página Que foi no seu diário Arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Minha vida Pois é, minha vida Oi, amigos Aqui é o Regis E aqui é o Reginaldo A gente está aqui no SM Estúdio Gravando a nossa nova música, né Reginaldo? É isso aí Juntinhos aqui com nosso grande amigo Antônio Isso, a música da gente nova É Mulher Esquisita Passa comigo a noite inteira, se entrega o amor Mas desaparece logo, não consigo segurar Mais uma vez foi embora, não me deu seu endereço Mas tem o seu telefone, vive na caixa postal Por que faz assim comigo? Porque você foi embora, mas eu sei que vai voltar Mulher esquisita, misteriosa, divertida, você é muito atrevida E também muito querida Mulher esquisita, misteriosa, divertida, você é muito atrevida E também muito querida E você que está em casa, também está querendo gravar o seu CD? Ou então um videoclipe para divulgar as suas músicas na internet? Então venha você também aqui para o SM Estúdio de Gravação É só você descartar no Operadora 19, 3272-9725 3272-9725 Ou então visite o nosso site www.stmestudio.com.br Vem para cá você também e sucesso! Atenção, atenção, semana de oferta preços baixos é aqui na Loja Rivail Eu estou aqui convidando todos vocês Papai, mamãe, as crianças Venham aproveitar A Loja Rivail está assim, ó Recheada de mercadoria Quer conhecer? Olha só as nossas ofertas Aqui você vai encontrar lindas abotoaduras que parecem uma joia Suspensórios e gravatas Uma mais linda que a outra Sessão masculina completa social Para você sair bem vestido aqui da Loja Rivail E essa semana vem correndo, vem correndo Porque olha a oferta que eu preparei para você Lindos ternos Oxford Várias cores, vários tamanhos Sabe por quanto? Só R$ 99,00 E a minha amiga não vai ficar esquecida não Porque a Loja Rivail tem roupa social feminina Para você sair bem vestida Loja Rivail te espera essa semana Na 3 de maio, 181 Venha, venha me visitar Cerâmica Palma de Ouro Desde 1991 Trabalhando com seriedade no desenvolvimento de modernas tecnologias de seus produtos Lages, blocos estruturais Que facilitam a sua construção Com rapidez, baixo custo e melhor desempenho do seu projeto Construir nunca foi tão simples Com os blocos e lajes Palma de Ouro Ligue e comprove 19 3821 1055 Ou acesse ceramicapalmadeouro.com.br Esse é o João O João sempre gostou de viajar Mas na hora de carregar as malas O João sempre tinha problemas Pais, simplifica Mas aí ele conheceu a Pais Engates Que há mais de 20 anos Trabalha com a fabricação de engates Para motos, barcos, carreta fazendinha Camping e muitos outros Agora o João vai viajar com muito mais conforto Não é, João? Pais Engates Simplifica, vai! Música Música